Música Começando mais um top 5 melhores jogos de luta edição número 1 No finalzinho do vídeo eu vou explicar porque edição número 1, porque é tanto jogo cara Então a porrada vai começar agora 5 Rivals Cools Seguindo a mecânica dos tradicionais jogos de modo crossover da Capcom Mas com uma história envolvente Rivals Cools mistura elementos de jogos de luta com gráficos em 3D Traços de anime e mangá para o mundo dos jogos de luta 4 Mega Man The Power Battle ou Power Fighters Misture um robô azul, jogos de luta, de arcades Mestres de quase todas as séries e muita diversão Isso é Mega Man The Power Battle exclusivo nos arcades 3 Jogos crossover da Capcom É uma série muito longa né, mas vamos lá X-Men vs Street, Marvel vs Street, Marvel vs Capcom 1, 2 e 3, SNK vs Capcom 1 e 2, Tatsunoko vs Capcom, Pocket Fighters, Puzzle Fighter 2x e Tekken Cross Street Fighter Não precisa dizer mais nada né 2 Guilt Gear Imagina um jogo extremamente difícil, fora Mortal Kombat Acrescente elementos de vários jogos de luta Coloque personagens de características bem diferentes E muito sangue Boa luta 1 E no primeiro lugar, a série Street Fighter Ah, mas aí você deve estar se perguntando Pô, mas a maioria dos jogos é da Capcom Eu sei, eu sei Esse é o primeiro top 5 dos jogos de luta Como eu expliquei no começo do vídeo Porque são muitos jogos Mas cara Eu vou fazer uma segunda lista, fica tranquilo Mas cara, Street Fighter é Street Fighter, entendeu? Bom galera, espero que vocês tenham gostado desta primeira lista de jogos de luta Em breve a segunda lista vai ao ar E eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo E domingo agora tem vídeo Começou nas séries agora Que vai mudar tudo De domingo Serão vídeos de séries Que vão ao ar no canal E agora mudou As quartas-feiras serão vídeos normais Então fiquem tranquilos É isso aí galera Um abraço a todos e tchau Se você gostou, clique em gostei Clique em favorito Compartilhe o vídeo Inscreva-se Comente Clique em favorito 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 Obrigado.